Olá, tudo bem com você? Hoje vou compartilhar o capítulo do livro Pense em Enriqueça de Napoleon Hill. E o capítulo é sucesso a um passo além da derrota. Longo tempo depois, Darby recuperou a perda, com grande margem, quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando-se de que perder a enorme fortuna por ter parado a três passos do ouro, Darby lucrou com a experiência, em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo, parei a três passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não, ao meu pedido de que comprem seguro de vida, Darby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem, anualmente, mais de um milhão de dólares. Deve sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará, com certeza, muitas derrotas temporárias e, talvez, algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica fazer é desistir. É o que faz exatamente, a maioria das pessoas. Mais de 5 mil dos homens de maior sucesso que este país jamais teve, contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Senti grande prazer em derrotar a pessoa, quando o êxito esta quase ao seu alcance. A criança que dominou o homem. Pouco depois que Darby se formou na escola dos golpes duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera no ramo da mineração do ouro, teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que o não não precisa, necessariamente, significar não. Uma tarde, ajudava o tio a moer trigo no moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda, em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente, abriu-se a porta e uma criança de cor, pequena, filha de um dos arrendatários, entrou, parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos, e, vendo a criança, berrou-lhe, asperamente, o que é que você quer medrosa? A criança respondeu, mamãe diz eu para mandar cinquenta centavos para ela, não o farei, retorqueu o tio, e agora corra para casa, se, senhor, disse a menina, mas não se moveu, pedose, ó velho continuou o serviço e, estava tão entretido, que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou com ela no mesmo lugar, gritou-lhe, já lhe disse que fosse para casa. Agora vá, senão vou bater em você. — Sim, senhor, respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil, apanhou um bastão do barril e se dirigiu à criança com uma expressão que indicava barulho. Darby conteve a respiração. Estava certo de que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando este chegou ao lugar em que estava a menina ela deu um passo à frente, rapidamente, olhou-o nos olhos e gritou no tom mais alto de sua voz aguda, Minha mãe tem de ter os 50 centavos. O tio parou, olhou-a por um momento, depois colocou o pau no chão, e, tirando do bolso meio dólar, deu-o à criança. Esta pegou o dinheiro e se afastou, devagar, em direção à porta, sem tirar os olhos, por um minuto sequer, do homem que acabara de dominar. Depois que ela se foi, o tio se sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela, para o espaço, por mais de 10 minutos. Refletia, horrorizada, sobre a surra que levara. Darby também raciocinava. Fora a primeira vez, em toda sua experiência, que vira uma criança de cordominar uma pessoa adulta branca. Como o fizera? O que sucedera ao tio que o fizera perder a ferocidade e se tornar dócil como um cordeiro? Que estranho o poder usar a criança, que a tornar a dona da situação? Estas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Darby, mas ele só encontraria resposta anos mais tarde, quando me contou a história. É, coisa estranha, esta experiência em comum foi contada ao autor no velho moinho, no próprio local em que o tio sofrer a derrota. O sim por trás do não enquanto estávamos naquele velho moinho poirento, Darby repetiu a história da estranha conquista e terminou, indagando, qual a conclusão que tira disso? Que estranho o poder usou a criança, a ponto de conseguir vencer tão completamente meu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conservir a mente alerta e observar exatamente o estranho poder que veio salvar a menina. Terá o vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures, neste livro, encontrar a ideia que aguçara seus poderes receptivos, colocando, sob suas ordens, em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo, ou perpassar-lhe a mente em algum dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia, ou como um plano ou propósitos. Ou, ainda, pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descrevia Darby o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida reconhecendo, com franqueza, que o sucesso alcançado neste ramo, devia, e muito, a lição que aprendera com a menina. Darby e Sally Todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa, sem comprar, eu vi aquela criança, parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio e dizia a mim mesmo, tenho de conseguir esta venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não, recordou, também, o erro que cometera, ao recuar a apenas três passos do ouro. Mas, afirmou, aquela experiência não passou de uma benção disfarçada. Ensinou-me a continuar continuando, por mais duro que fosse, lição essa que eu tinha de aprender, antes de poder ter êxito no que quer que fosse. As experiências de Darby eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta aos desígnios da vida, portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as duas experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que acontece ao homem que não possui nem tempo, nem vontade de estudar o fracasso, em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para oportunidade? Em resposta a essas perguntas e que este livro foi escrito.